Olá, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, começando mais um Enquanto a Bola Não Rola, aquele programa que a gente criou para podermos falar sobre tudo fora das quatro linhas do Mengão Queridão. Uma coisa que sempre mexe com a gente é saber como que o Flamengo vai se preparar para a próxima partida. Como que o Flamengo vai trabalhar o grupo de jogadores para o próximo jogo? Nós temos agora a parada da data FIFA. Como que o Flamengo vai se planejar? Seria uma boa essa parada para poder recuperar alguns jogadores do elenco, como por exemplo o Arrascaeta, que não vem conseguindo jogar 90 minutos desde agosto desse ano. Também seria muito bom para o técnico Tite poder ter mais um tempo com a equipe rubro-negra preparando-a para esses cinco jogos finais que podem nos levar à conquista do Campeonato Brasileiro, para aqueles que têm uma fé mais fervorosa nesse grupo de jogadores, não no Flamengo. Porque no Flamengo todos nós temos esperança, todos nós temos fé. O problema é esse grupo de jogadores, o comprometimento deles com a causa. Ou pode nos levar a Libertadores da América. Hoje o Flamengo é sexto colocado no Sertame Nacional, o Botafogo perdeu a liderança do campeonato para o Palmeiras e temos que conseguir o máximo de pontos possíveis para a gente seguir para a Libertadores já na fase de grupos. Porque a sexta colocação nos dá direito apenas a pré-Libertadores. E aí a gente corre o risco de pegar algum time nas altitudes das altitudes das altitudes, não sermos bem sucedidos e acabarmos perdendo a classificação para a fase de grupos e comprometendo todo o ano de 2024. Um dos conselheiros do Flamengo, Diogo Lemos, que também é conselheiro no Conselho de Futebol do Flamengo, disse recentemente que um time de sexto lugar não consegue atrativo suficiente para gerar um bilhão em receitas. Isso quer dizer que com as renovações de valores milionários que o Flamengo está fazendo, unido ao péssimo ano de 2023, podendo acontecer da gente não ficar na Libertadores do próximo ano, pode começar a disparar dentro do Flamengo problemas financeiros muito graves. Mas eu vou focar mais em cima da recuperação dos nossos atletas. porque assim como você aí do outro lado, eu também quero que os caras estejam na ponta dos cascos para poder buscar o título desse Campeonato Brasileiro ou então a melhor classificação possível à fase de grupos da Libertadores da América. Afinal de contas, temos que ultrapassar apenas Atlético e Grêmio para a gente ficar bem ali na terceira colocação. A diretoria previa, no mínimo, o vice-campeonato brasileiro. Para chegarmos no vice-campeonato brasileiro, precisamos somar mais do que 60 pontos neste momento, que é a pontuação que o Botafogo tem. O Flamengo está com 58 pontos. Então dá para ultrapassar o Botafogo e ficar na vice-liderança do Sertame Nacional? Sim. Ainda é possível? Sim. Vamos dar uma olhadinha aí então na agenda que o Tite preparou para a equipe do Flamengo para esse final de temporada, onde restam apenas cinco jogos para a gente descobrir o que o Flamengo vai ser em 2024. Vamos lá. Dia 12, que foi ontem, o Tite deu folga para o elenco rubro-negro. Hoje, 13 de novembro, segunda-feira, o elenco ainda se encontra de folga. No dia 14, também conhecido como amanhã, o elenco se reapresenta no Ninho do Urubu. Não consegui confirmar o horário. Muito provavelmente na parte da tarde, mas não está confirmado ainda, tá? Dia 18 e 19, os jogadores provavelmente estarão de folga. O levantamento que eu fiz dentro do Flamengo prevê esses dois dias de folga. Mas é o Tite que vai dar a martelada final. Dependendo do rendimento da equipe durante esses dias de treinamento, do dia 14 até o dia 17, o Tite vai pensar se dá esses dois dias de folga, se dá apenas no dia 19, se dá apenas no dia 18, enfim. Essa questão do dia 18 e do dia 19 ainda não está fechada, porque o Tite ainda não definiu, mas a princípio seria folga para os jogadores nesses dois dias. No dia 20, retorno aos treinos. E aí, no dia 23 de novembro, o Flamengo fará o jogo atrasado da trigésima rodada contra o Bragantino no Maracanã. No dia 26, o Flamengo viaja a Oberlândia, capital mineira do Mengão, queridão, para jogar a trigésima quinta rodada contra o América Mineiro. Dia 29, no Maracanã, o Flamengo recebe o Atlético Mineiro pela trigésima sexta rodada. No dia 3 de novembro, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, também conhecida como trigésima sétima rodada, o Flamengo enfrenta no Maracanã o Cuiabá. E no dia 6 de novembro, encerrando sua participação no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pela trigésima oitava rodada, enfrentará a equipe do São Paulo no Morumbi. dia 7 de novembro, é férias dos jogadores que retornam apenas no comecinho de janeiro, lá pelo dia 2 ou 3 de janeiro, tá bom? Então essa é a agenda do Flamengo para agora, tá? Pode ser modificada sim ao longo dos próximos dias. Agora vocês percebam aí, o Flamengo vai ter do dia 14 até o dia 23 para poder fazer uma mini pré-temporada, pouco menos aí, né? Quase 10 dias para fazer uma mini pré-temporada. Tempo para o técnico Tite conhecer e recuperar alguns jogadores. Um dos jogadores que a gente mais precisa que sejam recuperados é Jorginho Arrascaeta. Do quarteto mágico de 2019, Arrascaeta é o único que ainda vem apresentando algo de bom e produtivo para o Flamengo. Nos últimos dois jogos, foram dois gols do meia uruguaio que se apresentou ontem à seleção uruguaia. E aí é que tá o problema do Mengão Queridão. Dos 71 jogos que o Flamengo fez durante o ano, Arrascaeta participou de 49, sendo 41 como titular. Isso dá a ele 69% de participação nos jogos do Mengão nesta temporada. Durante 15 vezes, ele jogou 90 minutos, o que é um número muito baixo. Representa 16,6% dos jogos que ele participou pelo Flamengo. Então, dos 49 jogos, apenas 15 ele jogou 90 minutos. Ele fez 10 gols, o que dá a ele uma média de 0,24 gols por jogo. Deu 11 assistências, o que dá a ele uma média de 0,26 assistências por jogo. Ele é o nono em assistências no Brasileirão e é o vigésimo sétimo em gols no Brasileirão. Em gols tá limpo. Ele não é artilheiro, centroavante. Ele é meia. Agora, ser o nono no Brasileirão em assistências, aí complica. Aí é brabo mesmo. E o problema é que ele é um dos melhores do Flamengo nessa categoria. Bom, eu falei que é aí que mora o problema, porque o Arrascaeta se apresentou ontem à seleção do Uruguai. E agora, os caras terão, no dia 16 de novembro, o jogo contra a Argentina. E no dia 21 de novembro, o jogo contra a equipe da Bolívia. Outro convocado é o Eric Pulgar, que joga no dia 16 contra o Paraguai e dia 21 contra o Equador. Nós temos jogo contra o Bragantino no dia 23. Ah, Fabrício, tá tranquilo. Os caras jogam no dia 21, chega no Rio dia 22 e joga tranquilamente no dia 23. Teoricamente, será assim. Acontece que o Pulgar, por exemplo, que joga contra o Equador, lá no Equador, vai ter que enfrentar de 8 a 10 horas de voo pra poder chegar no Rio de Janeiro, a partir de 10 à noite. Então, vai chegar na parte da manhã do dia 22. Não vai poder treinar, obviamente. Vai ter que descansar todo dia 22. Se apresentar no Flamengo no dia 22 à tarde, se o Tite mantiver o esquema de concentração. Ou no dia 23 pela manhã, ser examinado e ir ou não para o jogo. Já o Arrascaeta enfrenta em casa a Bolívia. Jogo também à noite. E ele vai enfrentar de 7 a 8 horas de voo até chegar no Rio de Janeiro. Ou seja, mais ou menos a mesma situação do Eric Pulgar. Haverá cansaço por parte desses dois jogadores aí. E eles podem chegar ainda lesionados, né? Que é o nosso grande receio. Os caras voltarem lesionados. Tomara que tudo dê certo aí pra esses dois jogadores. Mas o fato é que o Tite não terá como recuperar o Arrascaeta. Uma vez que ele tá servindo a seleção uruguaia, ele não terá aquele tempo de descanso pra poder treinar, pra poder melhorar a sua parte física, pra poder nos ajudar nos últimos 5 jogos do ano. Então o Arrasca, mais uma vez, vai ser aquele atleta que vai chegar desgastado por conta de dois jogos da seleção do Uruguai, pra poder jogar no dia 23 contra o Bragantino, pelo Mengão Queridão. Então essa possibilidade de recuperação do Arrascaeta, que só jogou 15 dos 41 jogos que ele fez, dos 49 jogos que ele fez 90 minutos, descarta. O Arrasca, além de não estar de folga nesses dois dias que o Flamengo deu, ainda está treinando, forçando mais ainda, porque tá com a seleção do seu coração. O que eu fiz, pessoal, foi tentar mostrar pra vocês a importância do Arrascaeta pro nosso elenco. Então eu peguei os números do Arrascaeta e comparei com alguns meias aqui do Brasil, um deles até que o Flamengo tá de olho, que é o Matias Arati, pra gente poder ver o desempenho do nosso camisa 14 e o quão importante ele é pro Mengão Queridão. O comparativo aí é entre Arrascaeta, Rafael Veiga, do Palmeiras, Matias Aratio, do Atlético Mineiro, e do queridinho da torcida, Soteudo, do Santos. O Arrascaeta fez 23 jogos, Rafael Veiga 27, Matias Aratio 24 e Soteudo 18. Como titulares, Arrascaeta fez 17 jogos, Rafael Veiga 26, ou seja, dos 27 jogos que o Veiga fez no Campeonato Brasileiro, ele só não foi titular em 1. É impressionante o aproveitamento desse meia, né? O Zaratio fez 19 e o Soteudo 13. Gols, o Arrasca tem 6, Rafael Veiga tem 8, Soteudo e Matias Aratio tem 1 gol cada um. Assistências, o Arrascaeta tem 5, Rafael Veiga tem 7, Zaratio 1 e Soteudo 5. Frequência em gols. A frequência de gols de cada um desses jogadores. O Arrascaeta precisa de 238 minutos para participar de um gol. O Rafael Veiga precisa de 266 minutos, 265 minutos para participar de um gol. Já o Matias Aratio precisa de 1.704 minutos para participar de um gol. Soteudo precisa de 1.204 minutos para participar de um gol. Gente, os números do Matias Aratio até aqui no Brasileirão não me animam não, tá? São números bem ruins para ser um meia pretendido pela diretoria para atuar ali no meio de campo do Flamengo no lugar do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. São números bem cretininhos do Matias Aratio nesse campeonato brasileiro, apesar do que alguns jogos que eu vi do Matias Aratio, ele pode até não ter números, mas ele tem desempenho. Hoje, gente, eu diria que o Matias Aratio do Atlético Mineiro, ele joga de uma maneira mais parecida com o Gerson do que com o Everton Ribeiro ou com o Arrascaeta, um segundo homem de meio de campo ali. Percentual de acertos nos passes, 80% para o Arrasca, 84% para o Veiga, 87% para o Zaratio e 81% para o Soteudo. Caraca, Zaratio com 87%. Mas eu fui conferir. Como joga hoje como segundo homem de meio de campo, fazendo a função do Gerson, a maior parte dos passes do Zaratio estão próximos, estão passes para o lado ou para trás. Pás, poucos passes dele em profundidade. Já o Arrascaeta, o Rafael Veiga e o Soteudo têm os passes mais no campo ofensivo, fazendo mais jogadas. O Arrascaeta se arriscando muito mais do que o Soteudo, por exemplo, para criar jogadas. Mas o tal do Rafael Veiga é quase perfeito nos passes, porque quase todos os passes dele são no campo ofensivo, estão procurando jogadas de gols. Ele está fazendo uma bela temporada o Rafael Veiga. Ações com a bola, 45,3% ações por jogo em média do Arrasca, 50,9% ações por jogo em média do Rafael Veiga, 46,7% para o Matias Zaratio e 41,1% do Soteudo. Esses quatro são os quatro melhores meias do Campeonato Brasileiro, pelos números que eu levantei, pelos números que eu pesquisei, através do portal SofaScore, tá? Então, estão os quatro cavaleiros do meio de campo desse Campeonato Brasileiro. E a gente vê que o Palmeiras está muito bem servido com o Rafael Veiga, com números que impressionam. Mas com o Arrascaeta, muito próximo do Rafael Veiga. Qual a diferença que o Rafael Veiga não se ausenta do Palmeiras tantas vezes quanto o Arrascaeta se ausenta, ou por lesão, ou por servir à sua seleção. Por isso, da importância da gente conseguir manter o Arrascaeta e recuperar o Arrascaeta o quanto antes, porque é um jogador imprescindível para o Flamengo. Agora, todo jogador que é imprescindível também está com a sua seleção. Nicolás de la Cruz também está com a seleção Uruguaia. E, portanto, se a gente, no ano que vem, tiver Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, nós vamos perdê-los em datas FIFA. Se a gente tiver Matias Aracho, também vamos perdê-lo em data FIFA. E se tivermos aí o Soteudo, as chances estão grandes da gente perdê-lo em data FIFA também, pela seleção venezuelana, né? Então, eu pergunto para vocês, o que vocês pensam que o Flamengo tem que fazer para o próximo ano para que o aproveitamento do Arrascaeta seja maior do que 16% jogando 90 minutos? Ou vocês acham que o Arrasca não precisa jogar os 90 minutos? Coloquem aí nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Quero saber também se vocês acham que o fato deles estarem servindo suas seleções irá prejudicá-los no retorno contra o Flamengo. Coloquem aí nos comentários. Meias. Além de Zaratio, além de Nicolás de la Cruz, você gostaria de ver algum outro meia desempenhando esse papel no Mengão, queridão? E mais, eu fiz mais uma pesquisinha no nosso canal Resenha Rubro Negra, mais uma porque ontem eu já tinha feito uma aqui no nosso canal, perguntando para vocês sobre a situação da renovação contratual do Everton Ribeiro. Eu perguntei, para 2024, teremos Luiz Araújo e Matheus Gonçalves para o lado direito. Luiz com características de ponta, Matheus com características de meia. Vocês acham que há necessidade de renovar com o Everton Ribeiro? 28% aprovaram a renovação contratual do Everton Ribeiro e 72% reprovaram. 72% das pessoas que votaram, que dá um total de 1.500 pessoas, não querem a renovação do Everton Ribeiro. E aí, eu fiz mais uma perguntinha, só que agora, lá no Resenha Rubro Negra, vocês podem ir lá votar também. Para ser campeão, o Flamengo precisa vencer seus últimos cinco jogos. Você acredita no título? Na verdade, o Flamengo precisa vencer seus últimos cinco jogos e contar com tropeços de Palmeiras, Grêmio e Botafogo, né? 35% dos 1.500 votos que tivemos até o momento responderam que acreditam no título brasileiro. 65% acreditaram que não. O Jonas respondeu o seguinte, vamos na nossa realidade, como diz o nosso treinador, vamos para a Libertadores, faz de grupo direto. O Peter Hull disse o seguinte, com essa vontade que os jogadores estão, não acredito nunca nesse título. O André Alimandro disse, esse time é muito inconstante, faz jogos maravilhosos e depois ridículos. O Altino disse, acredito que o Flamengo possa vencer, mas ser campeão já é outra história, pois depende de tropeços e mais. O Guilherme Scharck disse, se fosse o sub-20 no lugar dos medalhões, aí eu acreditaria. O Emanuel Domingos disse, acredito sim, ainda não foi desligado os aparelhos que nos mantêm vivo. O Júlio Kelton disse, se o time que hoje é considerado titular com Cebola e Luiz Araújo tivesse tido uma pré-temporada boa e tivesse com o físico bom, apostaria muito que o Fla buscaria esse título. Mas o Flamengo precisa ter substituição e aí que está o problema, com os famosos come e dorme. O Luiz Alberto disse o seguinte, eu não acredito há tempo, desde a derrota contra o Santos. O Newton Sérgio, acho que até pode ganhar, mas não creio que seja campeão. O time está muito irregular, Tite vai ter muito trabalho. O Gabriel disse, caiu no colo do Flamengo contra o Grêmio, perdeu. Caiu no colo do Flamengo contra o Santos, perdeu. Caiu no colo do Flamengo contra o Fluminense, desinteressado e retardando o jogo, empatou. Um ponto tomado em nove cruciais. Não é campanha de campeão, já era. É. Essa é a opinião daqueles que votaram. Eu quero agora a sua opinião aqui no nosso canal. Lembrando para você que se você quiser ajudar o nosso canal, nós criamos agora o Clube de Membros no Zap, onde você contribui apenas com 10 reais no Pix que eu deixei bem aqui embaixo para vocês, que é o 3198613-8778. Manda o comprovante e a gente coloca lá no grupo para você poder interagir conosco, para você poder participar das lives exclusivas com a gente e para ajudar os canais a estarem aqui no ano que vem. Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Saudações, rubro-negras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí